Olá gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluias, uma noite maravilhosa na presença, na presença do Senhor, na presença do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aleluias, glória a Deus, aleluia. Abra o teu coração, abra o teu coração, deixa o rei da glória entrar, aleluias, glória a Deus, porque o nosso Deus ele é educado, ele não chega de vez, aleluia, ele bate, eu posso entrar, deixa eu fazer morada, aleluias, glória a nosso Deus, porém o inimigo não, o inimigo ele chega de vez, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida, vida com abundância, vida completa, você quer ter uma vida completa? Busque Jesus, se entrega a Jesus, faça a vontade de Jesus, aleluias, aleluias, glória ao nosso Deus, vale a pena, aleluia, fazer a vontade do Senhor, não tem lugar melhor, aleluia, do que na casa do Senhor, aleluias, glória ao nosso Deus. Deus, ele não vê como vê o homem, meus irmãos, o homem vê a aparência, porém o Senhor, o coração, o coração, Samuel foi para a casa de Jessé, escolheu um rei, lá tinha a aparência bonita, mas não foi esse que o Senhor quis, o Senhor escolheu Davi, o menor da casa, mas para o Senhor não, foi esse que o Senhor mandou Samuel ungir, Davi, aleluia, glória ao nosso Deus, eu não sei como é que você está se sentindo essa noite, às vezes você pode estar dizendo, eu não tenho uma importância para nada, eu não sirvo para nada, ninguém liga para mim, mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor, aleluias, Deus, ele não vê como vê o homem, Deus quer saber do coração, a sua sinceridade, a sua obediência, o seu temor ao Senhor, aparência, título, bens materiais, casa boa, carro, carro do ano, não te leva a morar no reino do céu, não, aleluia, não ajunte tesouro na terra, onde o ladrão vem e rouba, anda o ferrugem com ruim, ajunte tesouros no céu, aleluias, isso sim, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus, Deus, ele não vê como vê o homem, Deus vê o interior e o por fora, mas o homem ele escolhe por aparência, por a formosura, mas Deus não, poderoso, fiel, tremendo, então vale a pena buscar esse Deus, vale a pena fazer a vontade desse Deus, vale a pena passar na prova, dando glória a Deus, a rabassuriana, cantar a rabassuriana, aleluias, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, você tem um general de guerra, você tem um general de guerra, você tem um general de guerra que peleja por você, que quando você está fazendo a vontade dele, ele está agindo a teu favor, ele está curando a tua família, está libertando a tua família, está dando um grande deslivramento, trabalhe para o rei da glória, obedece o rei da glória, aleluia, Deus, ele não escolhe capacitado, não, Deus, ele escolhe incapacitado para capacitar, amém, uma noite maravilhosa na presença do Senhor Jesus, um beijo no coração de cada um, lembre-se, tu és especial, tu és especial, tu és especial, tu és uma joia rara, na mão do oleiro, amém, beijo.